Se não tem as manhas, não entra não, se é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Bora, viu? É ele? Vi. Eu não sabia que era ele, não, moço. Bora, viu? Bora, filho do Bil. Aqui o filho do Bil, ali a mulher do Bil. Aqui o Bil, bora Bil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.